Música Ei mulher, acabei de chegar em Salvador, tô dentro de um carro aqui gravando esse áudio pra vocês Então assim, me valoriza, dá aquele like porque até no meio da rua a gente faz dano todo dia E no vídeo de hoje eu vou lhe ensinar a minha finalização não mulher, tô doida, pera ainda Como eu corrijo, desenho, preencho e arqueio a minha sobrancelha Esse vídeo eu gravei e minha sobrancelha tava sem fazer Então eu dei um retoquezinho com a navalha, mas isso eu faço há anos Se você não tem experiência com a navalha, pula essa tapa, faz com a pinça e não faz esse procedimento, tá? E depois eu pego uma sombra marrom escura, jamais sombra preta, por mais escura que seja seu fio Nunca vai ser preto, nunca lápis preto, nunca lápis grafite HB não sei das quantas Porque a própria grafite já fez um pronunciamento de que não é específico pra sua pele, aquele material E pode entupir os seus poros e cair os seus pelos E aí eu vou começar com um pincel mais fino do que esse que eu tô usando Eu aprendi a usar um pincel mais fino hoje em dia, que dá um acabamento muito mais natural E você vai fazendo risquinhos na sobrancelha Agora começou a chover pra melhorar mais ainda o áudio, meu Deus do céu Vai fazendo pequenos traços, imitando um fio de cabelo A ideia é preencher como se fosse fio de cabelo, não preencher de uma forma sólida e pesada E a parte do arqueado eu faço um traço pra cima e um traço pra baixo É quase um triângulo invertido, um V de cabeça pra baixo E aí pra deixar esfumadinho eu uso uma escova de dente mesmo Ou aquelas escovinhas de sobrancelha E pra fazer o recorte da sobrancelha, pra dar um tchan nesse arqueado Eu faço todo o contorno dela, todo o recorte de sobrancelha como a gente chama Com um corretivo mais claro, pode ser ele pastoso, esse que eu tô usando da Maxi Love Ou pode ser ele líquido, hoje em dia eu tô acostumado a usar com ele líquido E eu tenho esse da Luizance ou da Ruby Rose, eu amo os dois E fica muito suave, muito sutil E, gente, esse vídeo eu gravei e minha sobrancelha estava sem fazer Por isso que ela tá com cabelo mais grosso Quando eu tô com a sobrancelha feita, eu faço lá no SD Mundo Plaza Ele fica mais harmônico, mais fino Mas ainda assim eu faço esse procedimento todo que eu fiz aqui no vídeo com vocês Se esse vídeo foi útil pra você, por favor compartilhe Pra mim é muito importante esse compartilhamento Se inscreve no canal, divulga o canal pros seus amigas Pra gente fazer o desafio dos 400 mil Chegar até dia 2 de agosto, 400 mil inscritos Eu danço a paradinha e na sua cara de Pabllo Vittar Aqui no canal pra vocês Então assim, amor, é desafio mesmo Simbora! Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!